Cola, seu rosto no meu rosto e enrola Seu corpo no meu corpo, agora Está na hora de dançar Cola, seu rosto no meu rosto e enrola Seu corpo no meu corpo, agora Está na hora de dançar Será que a gente ainda será A velha história de amor que sempre acaba bem Meu bem, pronto, pronto Tem vontade pra hoje em dia Tentamente, tudo era bem Mas que por que a gente...